Ele foi chegando bem devagarinho, sem muito alarde, ninguém estava esperando por ele, mas hoje ele dominou os PCs e computadores dos programadores. Eu estou falando do Visual Studio Code. Fala, Tec! O Visual Studio Code é o editor mais utilizado por programadoras e programadores, principalmente a galerinha que está começando agora na área de desenvolvimento. Eu vou começar a partir de hoje alguns vídeos semanais para dar dicas de como utilizar melhor o VSC. Vamos começar com temas, como você deixa o Visual Editor do jeito que você quer e depois nós vamos falar sobre atalhos de teclado, novas extensões, como você trabalha integrado ao WSL2 do Windows e um monte de outras dicas muito importantes para você tirar o melhor do Visual Studio Code. E esse TecCast é um oferecimento da Tribe, uma parceira aqui do nosso canal. A Tribe é uma escola de desenvolvimento web que ensina as pessoas que estudam lá a programar e aprender a trabalhar. E hoje eu vim trazer um recado para você que gosta de compartilhar conhecimentos e quer trabalhar com algo que impacte positivamente a vida das pessoas. A Tribe está com vagas abertas para o time de instrução e tecnologia. E o link para você saber um pouco mais sobre a vaga está aqui na descrição. Clica lá, pode ser a sua chance de mudar a vida das pessoas. E esse é o meu Visual Studio Code atualmente, porque às vezes eu mudo de tema, depende do meu humor também, daí o tema muda. Mas hoje eu estou usando um tema baseado no Slack, que é um tema bem bacana, que deixa esse roxo, esse lilás em contraste com o branco ali ou com uma cor mais escura do código. E também com as cores que você pode personalizar ali das suas tags, enfim, depende da linguagem que você está utilizando. E ele tem aqui variações, então ele tem esse que é mais claro, do Slack também, e tem essa variação lilás roxo, que é bem a cara do Slack da aplicação mesmo. E o bacana é que você pode instalar qualquer tema, qualquer visual no seu VSC. E isso é sensacional, porque você personaliza tudo, desde a aparência até o tipo de linguagem que você vai utilizar, enfim, que eu vou mostrar nos futuros vídeos aqui para vocês também. Mas o bacana é que para você acessar essa parte de temas é o Ctrl KT, um atalhozinho aí do teclado, depois eu vou falar só sobre esses atalhos, e aí eu vou explicar um pouquinho mais de como ele funciona. Mas aqui você tem todos os temas que você pode utilizar, então ele separa por temas claros e temas escuros, e o bacana é que já veio um monte de tema junto com o Visual Studio Code, você não precisa instalar nada demais, não precisa instalar nenhum complemento para usar os temas, porque já vem com vários aqui. Daí você tem esse padrão, você tem um outro aqui também, que é um pouquinho mais usado, eu já vi muita gente usando, que é esse azul, com azul mais escuro ali, que também é interessante. Então depende muito do humor o tema que você vai usar, depende do meu humor. Tem dia que eu quero usar o Slack, tem dia que eu não quero, e aí, sei lá, depende de como a gente está naquele dia. Mas hoje o meu tema principal é esse do Slack. O legal é que a Microsoft tem uma página, tem uma parte do Visual Studio Code, ou uma lojinha do VSC, onde você tem acesso a todas as extensões disponíveis para o editor. E o mais legal é que tem uma parte só de temas, então você pode aqui dar uma olhada em vários tipos de temas que você pode instalar no seu editor, no seu Visual Studio Code, e deixar ele com a aparência que você quiser. Tem essa aqui baseada no Material Design lá do Google, então se você acha que é legal esse tipo de coisa, você tem aqui. Daí o que você faz? Você viu que tem um nome, você volta lá no Visual Studio Code, vai aqui na parte de extensões e digita Material Design, Material Theme, não é verdade, né? Daí ele vai encontrar lá, tá? Achou aqui, você clica, depois clica no botãozinho de instalar e ele vai fazer a instalação aí rapidinho, né? Porque temas geralmente são leves, então não demora muito. Nesse caso aqui, ele já trouxe lá, já instalou e ele já aplica esse tema que nós acabamos de baixar. Olha só que legal! Já tá lá o tema do Material Design ali, do Material do Google. Então você deixa o editor, o VSC com a aparência que você quiser. E pra mudar, Ctrl KT, seleciona lá o tema que você quiser, né? Então o Material tá lá, mas eu, como eu falei, hoje eu gosto mesmo é do Slack, porque é uma cor que eu, sei lá, eu gosto. Não sei porquê, acho que eu tô usando tanto o Slack ultimamente que é um tema que eu tô gostando. Eu vou deixar o link para o download do Visual Studio Code aí embaixo. Eu acho que você já usa, mas é sempre bom deixar o link, de repente você quer baixar e usar agora pela primeira vez. De repente você está vindo do Sublime ou do Bracks, que também são dois ótimos editores. E vou deixar também o link para o Marketplace ou a lojinha do Visual Studio Code aqui no site da Microsoft. Ou do próprio site do Visual Studio Code, na verdade. Onde você pode ver e ter uma ideia de como é o tema. E depois você só vai lá nas extensões e instala. Esse aqui do Panda é bem legal também, eu já usei um tempo. E olha só, ele é bem bonito. Essa questão de tema é pessoal, mas daí é sempre bom dar uma variada. Então, como eu falei, depende muito do meu humor naquele dia, mas hoje, nos últimos 15 dias, eu tô só no Slack. Então, eu tô todo lilás e roxo ultimamente. Muito bom, hein, Tecker? Olha só como é fácil você trabalhar ali com o visual, com os temas do Visual Studio Code. Caso você tenha alguma dúvida específica sobre o VSC, deixa nos comentários. Aí a gente pode trocar uma ideia e, de repente, a sua dúvida vire um conteúdo aqui no canal. E aí fica tipo uma produção de vídeos em várias mãos, né? Porque daí eu vejo que vocês têm dúvidas, crio o conteúdo e ajudo todo mundo. Olha só que bacana. Não esqueça também de clicar no primeiro link aí na descrição e dar uma olhadinha como você pode ser um instrutor ou uma instrutora lá na Tribe. É a sua chance de mudar a vida das pessoas através da tecnologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar este vídeo. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! E eu garanto que é também... 1, 2, 2, 2, 2... Tecnologia. Opa! Fala, Tech! Oi, blablabla! Sem dúvida nenhuma, o... Visual Studio Code. Hum... Fala, TechCast! Fala, TechCast! Fala, TechCast! Fala, TechCast!